mais uma máquina ing 45 500 sendo finalizada é um equipamento que está ficando pronto preparado e querendo entrar na área de atividade mineração e outras demandas top demais 5 lances hidráulicas 3 manuais inclinômetro com bloqueio momento de carga com bloqueio rádio controle remoto com bloqueio através do homem presente tudo no padrão de segurança é uma excelente escolha um ótimo negócio e pronta preparada e querendo o ing é outro patamar ae 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 Vamos lá. Máquina aí, após finalizar toda a calibração, vai ser lavada e entregue para o cliente em carroçar. Ou, digamos, colocar a carroceria. Vai ficar nesse padrão aqui. 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 E aí